O cotidiano em peças que retratam momentos importantes, as belezas da capital São Luís ou simplesmente divertem o clube. É a azulejaria criativa. E o Centro Histórico de São Luís serve de inspiração desde sempre. E aí, claro, tem os tradicionais azulejos, tem também pontos turísticos aqui da capital, mas também uma relação especial com os traços das igrejas históricas. É assim o trabalho do artista visual e designer Alex Soares. Ele conta que tudo começou nas ruas mesmo da cidade, com os desenhos, e logo se transformou em fonte de renda. Eu resolvi desenhar as igrejas. Então, a partir dessas igrejas, que depois se tornou uma exposição, e nesse momento de exposição eu não queria usar o papel, pensei em usar outra coisa, acabei usando o azulejo. Por quê? São Luís é a cidade dos azulejos, a gente tem um patrimônio enorme e eu achei que podia ser interessante. Então, comecei a estudar a maneira de colocar os desenhos no azulejo e foi a sublimação. Então, o primeiro pontapé foi conseguir colocar os desenhos que eram feitos à mão e transformar em digital e depois passar para os azulejos. Técnica que incorpora etapas de desenho e fotografia com o digital para impressão das figuras nos azulejos em cerâmica. A gente passa o desenho para o digital, às vezes quando a base é analógica, com o desenho à mão, a gente transfere depois no iPad, no tablet, para a parte digital, e depois usa uma impressora com tinta sublimática, imprime num papel, coloca no azulejo, que é a base, o azulejo branco, e ela vai aquecida. E nesse aquecimento há uma transferência de calor e de tinta, e aí sai a tinta do papel e vai para o esmalte do azulejo. E é assim que é a sublimação. Ela vai a 200 graus, a gente tem que dar um tempo depois para esfriar, mas aí depois disso não tem mais como sair, fica no esmalte do azulejo. Além de participações e exposições individuais e coletivas, o trabalho resultou também nesta galeria, uma loja aberta nas proximidades do Largo do Carmo e da Praça João Lisboa, na capital. Escolha que foi muito bem planejada pelo artista. Eu já tenho um olhar um pouco mais atento aos elementos arquitetônicos da cidade e gosto de desenhar. Então eu passei muito tempo nessas ruas fotografando e desenhando. E todo dia eu fotografo e desenho, eu olho e descubro uma coisa nova. Eu acho que ela é viva, o centro é vivo, tem muita gente, tem muita informação, eu acho maravilhoso. Arte em forma de azulejo, que é patrimônio cultural de São Luís, um sonho realizado. Na verdade a loja como um todo é uma realização de um sonho. Eu queria algo no centro, queria ter alguma coisa que pudesse apresentar um material legal para os turistas, com uma qualidade, um esmero legal. E aí foi isso, isso eu já estou bastante feliz. Tchau, 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 tchau.